Os níveis de radioatividade de césio detetados nas latas de leite em pó no Japão são inferiores aos padrões de segurança definidos pelo governo. A garantia dada pelo ministro da Saúde nipónico, numa altura em que estão a ser retiradas do mercado 400 mil latas de leite em pó para crianças. As mães mostram-se preocupadas. Quando ouvi falar deste problema, fui imediatamente verificar o tipo de leite que estava a usar. Por acaso, estou a utilizar outro da mesma marca, mas com a medida de prevenção vou deixar de o fazer. É difícil saber em quem acreditar. Pensei que fosse seguro desde que não comprasse produtos oriundos do noroeste do Japão. Nunca pensei que o leite pudesse ser afetado. De acordo com a empresa responsável pelo produto, a contaminação terá ocorrido durante o processo de transformação feito numa fábrica no leste do país, pouco depois do acidente nuclear. O leite em pó está no mercado desde julho. O leite em pó está no mercado desde julho. O leite em pó está no mercado desde julho. Diz pero vocês não têm aí ainda não pinhas. Leste do Lego está no mercado desde julho. Very lookое interessante. Pents� preocupe.